Dá-lhe ao Senhor louvor, Vinde adorado, Que o Seu nome celebrai No Seu templo. Céus alegrai-nos, Alegre-se a terra, Para salvar o Senhor, Que no mundo vem, Aleluia! Céus alegrai-nos, Alegre-se a terra, Para salvar o Senhor, Que no mundo vem, Aleluia! 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 Seus alegrarmos, alegrir-se a terra, para salvar o Senhor, que do mundo vem, aleluia. Amém.